Música Quando nós passar no baile, ela joga xereca Essa é a nova do 2F, eu fiz pra tu e fiz pra ela Vamos brincar de pique, esconde, esconde tudo na xereca Esconde, esconde, esconde nela, esconde tudo na xereca Esconde, esconde, esconde nela, foi tudo na xereca Música Só novinha quer fuder, só novinha quer fuder Vai com jeito, relaxando a pica, vai com jeito, relaxando a pica Vai com força, vai novinha, vai com força, vai novinha As novinha já tá vindo e nós avistou de longe Piranha Tamas amiga piranha Chama, chama, chama as amiga piranha Chama, chama, chama as amiga piranha Quando nós passar no baile, ela joga xereca Joga xereca, vale bom, só novinha, joga xereca Joga xereca, joga xereca Essa é a nova do 2F, eu fiz pra tu e fiz pra ela Vamos brincar de pique, esconde, esconde, esconde tudo na xereca Esconde, esconde, esconde nela, esconde tudo na xereca Esconde, esconde, esconde nela, foi tudo na xereca Joga, 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 joga Obrigado.